O que é isso? Hoje eu vou com você Vai ficar na memória o que a gente viver Hoje eu vou com você Me jogar nessa festa até o amanhecer Hoje eu vou com você Vai ficar na memória o que a gente viver As melhores férias, o mundo é nosso E em nenhum segundo nós vamos perder As melhores férias, o mundo é nosso Eu sei que eu nunca vou esquecer As melhores férias, o mundo é nosso E em nenhum segundo nós vamos perder As melhores férias, o mundo é nosso Eu sei que eu nunca vou esquecer Vocês acabaram de escutar a música Melhores Férias Do meu novo filme Lucas Neto em Acampamento de Férias 2 Esse meu novo filme já está disponível em todas as plataformas digitais E você aí de casa já pode assistir a esse filme hoje Lá no NetNow E também pode escutar todas as músicas novas desse meu novo filme Lá dentro do Spotify Lá dentro do Spotify Lá dentro do Spotify